Olá gente, nós somos o projeto Jovens Provados, o projeto de extensão da Universidade Estadual Paulista. Fizemos uma atividade muito importante com as crianças aqui no Arte do Dito, usando a música que eu criei, Festa da Tartana do Marinha. Se você quiser o vídeo completo, é só acessar o nosso Instagram e o Bajamestral. A Tartana do Marinha não quis ficar sozinha, convidou seus amigos para o banho, para dar uma festinha. Enquanto a gente tavaлохando, ela parou, parou, E o Anjur isnoperável, o atropelou, Ai, ai, carimbinha, ai, carimbinha, com o brilhado de a tartaruga marinha, Ai, carimbinha, ai, carimbinha, com o brilhado de a tartaruga marinha, O rosto dela ficou, todo em pedacinhos, E eu e ficou chorando bem baixinho Ayแลjinha ayแลjinha pobre da tartaruga manhã Ayแลjinha ayแลjinha pobre da tartaruga manhã Os ansitinhos chegaram pra uma festa Viram um marcho de pedaços e foram lindas das peças Acorde, 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 acorde a tartaruga marinha Acorde, 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 acorde a tartaruga marinha O caso foi diferente e a tartaruga ficou feliz Eu falo que vocês são os amigos que eu sempre quis Minha, 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 agora você não fica sozinha Toda a fechinha, toda a fechinha, a tartaruga marinha